E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, galera, hoje eu recebi aqui uma visita, onde eu fiquei muito feliz em receber ela, que, no caso, é a Lívia. Gente, a Lívia, essa pessoa linda, maravilhosa, diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. Isso mesmo. Tava perdida aqui em Londrina? Tava. Tava perdida aqui em Londrina, rapaziada. E me avisou assim, ó, eu tô na sua cidade. Eu falei, o quê? E olha, tenta aqui. Ela veio me visitar, né? Sente aí. Gostou de Londrina? Tá gostando? Tô gostando, mas não conheço muita coisa ainda, não. Não conheceu muita ainda, né? É, mas vai ter que te conhecer, hein, meu? Com certeza. Eu acho que eu vou ter que te mostrar. Vai. Assim, rapaziada, teve um vídeo aí que eu gravei, né, onde a minha amiga da praia veio me visitar. Eu falei pra ela que ia mostrar a casa de gravação, né? Porque você não conhecia, né, a casa de gravação, né? Tipo, você viu numa foto ou outra, mas você ainda, pessoalmente, você não viu. Você viu, tipo, aqui, né? Que é a casa dos meus pais, a casa da minha mãe, do meu pai. Bem legal, né? Bem legal, né? Tipo, tô mostrando pra ela aqui, rapaziada, ó, o meu cantinho, né? Onde eu montei, tipo, um estúdio pra mim. E agora, nesse momento, eu vou levar você pra conhecer a casa de gravação. Eu quero ver o que você vai achar. Vamos ver qual vai ser a sua opinião, né? Eu espero que você goste. E você falou pra mim que não viu o Lago Igapó ainda, que é um lago aqui no centro da cidade. Então, meu, é legal lá, hein? Tipo, vamos dar uma passadinha lá na frente? E, tipo, e de lá, a gente vai lá na casa de gravação pra você ver o jeito que é. E vamos ver o que você vai achar, né? Tipo, não sei, bora comigo? Vamos. Ó, tenho certeza que você vai gostar, tá? E a casa de gravação é diferente. Lá, tipo, uma pegada, assim, não sei definir, assim. Tipo, é mais voltada pro trabalho, mais voltada pra fazer uma festinha também, que tem um fundão lá que meus amigos viram e mexem. A gente fuma um Nargis, faz aquela resenha. Eu gosto, hein? Fuma um Nargis também? Aham. Meu, a gente tem bastante gente que fuma Narguilha, né? Aham. Bom, talvez eu bole até um roche lá. Não sei se tem carvão. Vou dar uma olhada. Essência tem, Narguilha tem. Ó, vamos lá então, Lívia? Vamos. Bom, vou levar ela então, rapaziada, pra conhecer a casa de gravação, tá? Já peço a ajuda de vocês aí, ó, deixando um like nesse vídeo. Segue a gente lá no Instagram. Eu ando postando muita coisa por lá, muita coisa por fora aqui do canal, tá? E vou estar postando algumas coisas aí com a Lívia também, nos próximos dias, ou até quando ela querer ficar aqui em Londrina. Porque eu acho que ela vai desistir. Porque, mano, tá muito quente aqui. Eu tenho certeza que ela... Eu gosto de calor. Gostou do calor? Gosto. É, então. Só que, mano, ela mora na praia. Na praia é fresquinho. Ó, se você olhar bem ali no jardim, você não vê nem as folhas balançando. Tipo, não tem um vento aqui. Não tem vento aqui. É a diferença de floribra, né? Vamos ver, galera, se ela vai curtir Londrina mesmo. Então, Lívia, vamos lá então? Vamos. Vamos lá, porque o dia tá acabando. E se escurecer, eu acho que eu não vou conseguir mostrar tudo certinho. Então, vamos correr aqui contra o tempo. Bora lá, rapaziada. Ó, rapaziada. Tô mostrando aqui pra ela o lago, né? Desse lado aí que você tava olhando pela janela, não tem lago nenhum, né? É, eu ia dizer. A lista chama assim, aterro do Igapó, sabia? O lago, ó, tá bem aqui assim, ó. E aí, tipo, não sei se a gente vai conseguir ver aqui de dentro do carro, sabe? Tá. Aqui, ó, é o lago. Não sei se vai conseguir ver. Dá pra ver sim. Hã? Nossa, é grande, né? É grande? Tipo, ele vai até outra parte ali da cidade, tipo, até a entrada da Zona Sul, tem. Sim. Se eu não me engano, são três partes. Aí, aqui, ó, é a beiradinha dele. Tipo, por aqui, tipo... É, não sei se você tá conseguindo ver muito bem ali, hein? Dá pra ver sim, tem umas partes. Eu acho que, assim, o certo seria a gente descer. Mas, se a gente descer, a gente vai demorar, vai escurecer. E você não vai conseguir ver a casa de gravação assim certinho. Verdade. Quando você fica escuro. Sim. Aí, se você quiser, eu trago você aqui, velho. Tá. Né? Já que você tá aqui na minha cidade. Quero. E aí, quando eu for pra Santa Catarina, a única coisa que eu vou pedir em troca é que você me mostra e os rolê que tem em Florianópolis. Confere. Porque eu não conheço nada em Florianópolis. Ah, rolê em Florianópolis é comigo mesmo. Tô falando nada. É tipo, nada. Nada mesmo. E aí, tipo, a vez que eu fui lá, eu fiquei perdido. Ah, é? Precisava de uma guia. Agora tu tem, pronto. Fechou. Bom, ali na frente, ó, a gente vai conseguir ver melhor na hora que a gente chegar ali na avenida. Aí você vai me falar o que você acha. Tá. Ó, dá pra ver aqui só a beira d'água. Tanta gente caminhando. É, então, é bom pro povo que é fitness. Você é fitness? Não. Não? Você não faz academia? Nossa, não. Não? Faz tempo, hein? Ah, tamo junto, então, mano. Eu já não faço, não. E eu faço dieta. Tô fazendo a dieta, acredita? Ah, é? É, pois é. Só que, tipo, às vezes eu como uma pizza, um lanchinho, alguma coisa assim. Ah, eu todo dia é iFood, não tem essa? Nossa, vida boa, hein? E eu já tive essa época. Galera, não deu muito certo. Eu fiquei gordinho, mano. Não, porque eu não tô, né? Um pouquinho, sabe? Acho que eu tô gordinho. Não. Não? Não. Olha. Não. Nem um pouquinho, ó. Não. Tá sendo modesta, não tá, não? E eu? Ah, você tá perfeita. Só na base de pizza, não sei, não. Nossa, se assim, na pizza tá assim. Você tá na dieta. Se na pizza tá assim, imagina se eu tivesse uma dieta. Eu, eu acho que, ó, eu comecei a fazer dieta de volta, porque eu emagreci uns par de quilos. E aí, eu voltei a engordar. Agora já faz uns 15 dias, 20 dias que eu tô fazendo a dieta. Deu umas furadonas. Mas acho que eu já emagreci, acho que 4 ou 5 quilos. Nesses primeiros dias emagrece bem. Então, tipo, eu tava bem... É, mas eu tava comendo muita coiseira também, assim, né, rapaziada? Ó, vou fazer o seguinte. Eu não vou nem falar dos meus pesos aqui, das minhas comidas, senão ela vai se assustar. Aí, tipo, vai que ela desiste de ficar londrina aqui, ó. Já vaza hoje. Agora, então... Foco do lago. Que o lago... Foco do lago. Ó, o lago é incrível, bó. Ó, daqui dá pra ver uma parte dele, ó. Passar bem na frente ali, ó. A gente vai virar bem nessa rua aqui, ó. Nossa, o que lindo, hein? Ó, tem uns patinhos ali, uns negócios. Eu não andei naquele trem ali ainda não, hein? Tô com vontade de... Vai me levar. Tô com vontade de andar. É um pedalinho. Vai me levar no pedalinho. Já andou de pedalinho alguma vez na vida? Já. Eu acho que eu já andei uma vez, mas tem muito tempo. Tem muito bem. Bom, igual eu falei, tipo, pra ver melhor mesmo, é só descendo, assim, sabe? Sim. Não, mas já deu pra ver bem ali. É, então. Aí só se a gente der uma volta do pedalinho também. Que daí é o melhor jeito de mostrar o lago, eu acho, hein? Porque, tipo assim, o pedalinho a gente vai andar dentro do lago, né? Sim. Aqui na beirada, ó. Eu tento mostrar pra vocês, rapaziada, mas, mano, tem muita árvore, sabe? Não que seja um problema, né? A área ambiental tem que ter árvore, mas tem muita árvore, não dá pra ver muito bem. Vamos considerar, assim, que foi uma amostra grátis do lago. Pode ser? Perfeito. Beleza. Ó, agora, vamos lá na casa de gravação. Vamos ver o que você vai achar de lá. Tá. Fechou? Bora. Bora. Chegamos. Chegamos. Ó, estamos aqui na garagem. Bom, vamos ver o que você vai achar, né, Lívia? Tá. Vamos ver se você vai gostar. Tomara que você goste, né? Tipo, aqui é meu cantinho de gravação. Show, hein? E, ó. Ó pra você ver aí o jeito que é. Quer ver, ó? Bom, vamos descer aqui, né? Vamos descer que é melhor. Parar aqui, travar. Aí. Quer que eu abro pra você? Sou cavaleira, hein? Pode ser. Tá, né, mano? Deixa eu abrir. Ó, ó. Ah, não, é louco. Não, vai abrir por aqui, ó. Dá um jeito. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Tá vendo aqui a casa, ó? Uhum. Show, hein? Tá personalizada. E, ó, Lívia, aqui, ó, tem meu Uno, meu Chevette, são meus carros aqui, ó. Show. Ué, o que foi isso? Ué? Você viu onde foi esse barulho? Acho que foi ali, né? Aqui? Parece que... Jogaram uma... Parece que é uma pedra. Não foi o barulho de uma pedrada? Foi barulho de pedra? Ué, mas quem que... Será que é o vizinho que jogou uma pedra? E agora? Será que o vizinho jogou uma pedra aqui? Não sei. Ué? Por que não tem mais ninguém aqui? Estranho. Meu Deus, que recepção. E o que que ela pensa disso, rapaz? Pois é. Ela fala, mano, eu não vou ficar nessa cidade aqui, não. Mano, do nada. Tá. Mas o que foi? Não, agora eu fiquei assustado. Eu não sei. Parece que bateu alguma coisa aqui na telha. Mas foi alto, né? Barulho alto. Foi um barulho alto? Jogaram alguma coisa? Não sei. Jogaram alguma coisa? E, tipo, tá só nós aqui? Sim. Mano... Que estranho, rapaziada. Do nada, mano. Ué, mano. Acho que foi no carro. Hã? Acho que foi no carro, não foi? Não, será? Barulho de lata? Não, no carro não foi, porque tava filmando bem na hora. Foi por ali, ó. Foi por esse lado aqui. E a corte? Mano, que loucura, véi. Será que não caiu aí da árvore alguma coisa? Mas com essa força, parece... Foi muito alto, né? Hã? Foi muito alto o barulho. Foi alto, né? Esquisito, né? Estraindo. Bom, rapaziada, eu vou averiguar melhor isso aí, mano. Esse negócio aí, tipo... Foi esquisito agora. Bem na hora que eu tava mostrando aqui a casa pra ela, tipo... Parece que foi uma pedrada, mano. Agora eu só não sei onde acertou. Tô vendo aqui. Não tem nenhum vidro quebrado. Isso já é bom. Não. Sei que... Meu, não faço ideia, rapaziada, do que pode ter acontecido. Ó, vamos fazer o seguinte. Vou te mostrar a casa, que é melhor. Acho que é bom a gente entrar, né? É, antes que a gente tome uma pedrada na cabeça, né? Mano, tô encabulado agora. Sério? Bom, desisto. Bom, vamos lá, rapaziada. Ó, aqui é a salinha da Revoada, né? Pedi pra você esperar um pouco, pra me acender, pra você ver melhor, né? Porque tá tudo escuro, né? Tem um Nargis ali, tem uma televisãozinha. Tem umas Vodka, né? E... Show. Venha mais, venha mais, venha mais, venha mais. Vem ser. Temos aqui essa escada legal de subir, né? É horrível essa escada, tá? Mas eu acho que você aguenta subir. Aqui tem algumas coisas aí que não usa, né? A gente colocou aqui. Uma salinha. E essa escada. Nipper Mega Blaster Cansativa. Pensa na escada, Trilho. Dá uma canseira só de começar a subir, ó. Tem que ser alto. Hã? Tem que ser alto. Tem que ser alto, ó. Tem que ser alto, né? E aqui, ó, nesse canto. Deixa eu acender tudo. É a minha salinha de gravação. Nossa, linda. Daqui da casa. Show. Tem algumas coisinhas, por exemplo, aqui, ó. O 021 eu tirei daqui e coloquei lá. Entendi. Né? E minha placa também. Então, tipo, vou ter que fazer um ajustezinho aqui. Acho que não é nada demais, assim, né? Nada, tipo, ó, difícil de ser feito. Eu acabei de reparar o negócio. Tá caindo o trem ali. Tá caindo o LED. Meu Deus. E aqui, ó, meu cantinho preferido, ó. Aqui, ó. Uhum. E, ó, tipo... Nossa, show, hein? Acende, ó. Fica tudo colorido. Show. Mais outra aqui. Ih, fica uma luz bem legal, ó. Uhum. Lindo. Lindo. Ficou legal essa roupa sua, cara. Ficou tubo rosa ali, ó. Já a foto depois. Eu vou tirar, ó. Eu mesmo tiro essa foto pra você. Só que, meu... Agora eu tô encabulado aqui, tipo, com barulho. O que aconteceu ali? Nossa. A gente bateu alguma coisa, né? Sim. Foi bem alto, cara. Não sei se foi uma pedrada, sei lá, um pedaço de pau. Mas desculpa isso. Não. Tipo, você vem aqui conhecer, acontece negócio desse. Acontece. Sabe? Tipo, eu já tive muitos problemas. Muitos mesmo. Durante esses anos aí de YouTube. Tipo, de vizinho. Não encaminhar a cara e encrencar comigo. Às vezes nem fazer barulho e encrencar também, sabe? Então, tipo, peço desculpa aí por ele ter acontecido isso. Tudo certo. O que você achou? Show, hein? Legal? Top. Tem ali também uma cozinha, tem uns quartos. É grande, né? É, tipo, grandinho. Tipo, tem um espaço bacana aqui, né? Tipo, dá pra gravar bastante coisa. Por isso que eu ainda continuo, tipo, aqui nessa casa também, sabe? Sim. Porque, tipo, pro canal é muito top. Sim. Então, tipo, ajuda bastante, assim. Gostou? Amei. Gostou? Ó, eu que amei a sua visita, né? Muito obrigada. Foi um prazer, ó, receber você, né? Eu espero te encontrar mais vezes aí, hein? Tomara que eu encontre mais vezes, né, galera? E você vai lá pra frente. Manda no Insta dela lá pra ela vir mais vezes aqui, ó. Pra casa aqui participar nos vídeos aqui com a gente. Vou deixar o Insta dela aqui se vocês vão lá e cobrem ela, hein? Vou fazer o seguinte, mano. Vou encerrar por aqui. Deixa o like aí no vídeo se vocês gostaram. Eu vou ver nas câmeras de segurança depois se aconteceu alguma coisa, se alguém jogou alguma coisa aqui dentro de casa. Porque aquele barulho foi um barulho que bateu muito forte em alguma parada ali do fundo. Inclusive, eu vou olhar pra ver se não tem nada quebrado lá, né? Porque foi muito estranho isso aí. Então, eu vou averiguar melhor. E se eu descobrir alguma coisa, eu falo pra vocês. Beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.